7h15, boa noite baianas e baianos, um alerta, o sonho da casa própria pode virar realidade com a possibilidade de adquirir um imóvel através de leilão por até 50% de desconto. Mas é importante tomar cuidado para garantir uma compra segura nesse momento. Comprar imóveis por um preço abaixo do mercado é o sonho de muitos brasileiros. E para isso, os leilões de imóveis têm se tornado uma alternativa cada vez mais atrativa. Em busca do precinho mais em conta, a LAM encontrou uma possibilidade que entende ser mais vantajosa. Eu acompanhei o leilão tudo via internet, dei o lance, fiz a minha proposta, tudo via internet, foi tudo efetuado. Após tudo concluído, eu imprimi um boleto, paguei e depois eu fui ao banco efetuar o restante do processo. Os leilões de imóveis oferecem uma grande variedade de propriedades, casas, apartamentos, terrenos e até imóveis comerciais. Muitos deles são oriundos de execuções judiciais ou ações de cobrança de dívidas, o que possibilita ao comprador arrematar por preços de até 50% mais baratos que o valor de mercado. Mas o comprador deve ter um olhar cuidadoso antes de fechar o negócio. Você tem que fazer uma análise para encontrar o imóvel na região que você quer, se certificar que é um leiloeiro oficial. Hoje em dia nós temos muitos golpes, infelizmente, na internet do golpe do falso leilão. Pessoa física e jurídica podem participar do leilão de imóveis, mas é preciso ter mais de 18 anos. Estão proibidos de participar desse tipo de aquisição juízes, membros do Ministério Público e beneficiários de testamento. Pensar e analisar para decidir antes de avançar com a compra. É preciso entender os prós e os contras para adquirir. Todo imóvel extrajudicial vai ser vendido por um leiloeiro. E esse leiloeiro precisa obrigatoriamente estar registrado na junta comercial do Estado. Então a pessoa, para se cercar de cuidado, precisa entrar na junta comercial do Estado, digita lá o nome do leiloeiro e ele vai confirmar se aquela pessoa que está vendendo aquele imóvel é leiloeiro ou não. Assim ele está reduzindo em 99,99% a chance de cair em um gol.